O que é típico, tudo bem? Tem sido só símbolos de merda, impressionante, é queza, é capa. Só símbolos de merda ultimamente, mano, eu não sei. Não sei mesmo o que é que se passa. Uh, três seguidos, pensei. E lá vai ela outra vez à boca. Cabra, obrigadão, dois meses, cabra, para o próximo mês já estás a trocar de iguana. Já vem responsabilidades maiores. Mas é obrigado a um burro pela sub. Uh, pá, eu disse que não ia durante boia tempo o bug. Por acaso disse. Mas não sei, mas algo que faz-me voltar sempre a esta selada. R e spin, R e spin. Preto ou vermelho, miguel? Eu acho que é preto. Eu por acaso acho que é preto também. Por acaso também acho. Eu vou sacar agora mil pau, vou sacar mil pau. Vamos sair a cabra. É a cabra, olha aqui. E outra vez que, mano, eu digo. Não, a sério, eu, eu, por acaso, eu, não, eu, genuinamente. A iguana azul é coisa linda, rei. Já sabes, Gabriel, olha para isso, mano. É uma pausa. Não, eu, cabra com o quê? Ser uma cabra, Bruno, é mesmo. Foda-se. Oh, mano, yeah. Eu estou um bocado chateado, mano. É que tem sido só símbolos de merda ultimamente. Se não sair fullscreen, nunca mais venho. Wolf, obrigadão pela sub. Primeiro mês. Tens-me agora no chat. Obrigadão, Wolf. Toma bem conta dela. É só a tua iguana, bro. A tua própria iguana. Uh, ok. Já pagou, pelo menos. Já pagou esta, já pagou. Esta está a pagar. Pelo menos, pelo menos. Água. Não tenho água aqui, Diana. Hoje não há água aqui, bro. Não há água, não há água. Temos água aqui. Temos água. É Grey Goose. Por favor. Manda um shot, manda um shot. Não, este está a pagar, mais ou menos. Nem estava. 310, 313. Isto é Grey Goose? Sim, bro. Achavas que era água, foda-se? Não. Achas que era água. Oh, mano, dá-me lá outro 4. Pelo menos, só para o pagas anterior. Já que me estás a dar símbolos de merda. Anda lá, bro. Ok, ok, ok. Pelo menos, foi o que eu gastei. Eu vou só mais um. Vou só mais um. Eu sei que disse que não ia mais, mas pagou. É o último, é o último. É o último último. Mano, se sair outro símbolo de merda, é um mês. É um mês sem... Pagou, pagou. O que eu gastei. Tipo, só. Ok, ok. Símbolo bom, símbolo bom. É para dar respiro? Não! Estou gostado, mano. Acho que eu vou dar respiro. Estou, 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 está, é isso. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Calma lá, vai dar fullscreen esta vez. Vai dar fullscreen. Não vai dar fullscreen, diz o Batman. O Batman diz não vai dar fullscreen. Outra vez que falaste assim, foi vezes quente. Não me esqueço. Foi o primeiro que falaste assim. Tem de dar, eu também acho que sim, Diana. Tipo, já é muito... Estamos aqui há dois... Oh, Bruce, diz a Diana. Bruce! São dois meses sem dar uma puta de um... De um fullscreen. E eu vejo aqui todos os dias, à puta da Slot. Todos os dias, mano. Não brinca. Ok, bora lá. River? Tá pago, mas já tá pago. Já tá pago, meu menino. Já tá pago. 90 paus máximo, diz o Gabinane. Gabinane. Tá pago. É o pagas. A bolsa. Uh! O Cortubé, quando ela grita, ah, vai lá de baixo. Fadeiro. Foi quase full. Diana, mas o quase não é um full. Tão de perceber. Mas aí, já vai dar um cash. Já vai dar um cash. 500 paus, vai. Diria. Nem tanto, afinal. Cabe merda. O que é que eu disse? O que é que eu disse? Mano, o what? Ele sempre fala merda da A, mano. É impressionante, bro. Sempre que falas merda, mano. É impressionante, mano. Sempre... Mano, é impressionante, mano. Sempre que dizes merda, mano. Sai. What the fuck? É sempre, mano. O Batman tem que começar a falar mais merda, mano. Caralho, há muito tempo que eu não tinha um full screen, caralho. Let's fucking go. Puta que pariu, mano. Let's go. Está feita a live, rapazes. Vai dar quanto? Está feita a live. 3 mil paus. Pelo menos. 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 Assim, a mandar para baixo. A mandar para baixo. 3K. Uh! Certinho. 3 mil paus. 3 e 3, mano. Let's go, caralho. Clean esse paus. Rumo aos 24 mil paus. Rumo aos 24. Que 24? Como é que se vai dar 24 mil paus? Rumo aos 24, mano. Não, não nos 24, mano. Quando é que se foi? Pessoal, revê... Uh... What the fuck, mano? Nunca vi um back to back full screen. Nunca. Nunca, mano. What the fuck, mano? Back off, mano. Pó caralho. Mano, bloqueamos a câmera. Bloqueamos a câmera. Que puta, mano. Como é que a câmera está bloqueada, mano? Mano, o que? Mano, what? Olha o chote que está preso. Olha o chote que está preso. Que chote, bro. Será que eu ouço 10 capas? Oh, mano. Será que eu ouço 10 capas e dúbido? Oh, meu Deus, mano. Mano, como é que isto encravou, mano? Não acredito que a merda da câmera encravou, caralho. Que estupidíssimo. Eia. Olha o frame da se tirar foto aí. Eia, já aconselhou o frame. Não, mano. Ah, estava a ver, mano. Que era outro full screen. Mano. Meu Deus, bro. Meu Deus, meu Deus. Batman, olha. É só GG, Batman. Está-se bem. Ah, mano. É a segunda vez que temos Max Finn com este símbolo, mano. Este é o símbolo do full screen. Outra vez bloqueado à puta da câmera, mano. Será que é muito mau? Espera aí. Tu não me deixaste aí. O web travou outra vez, foda-se. God damn, né? Ah, até sabe, mano. Bro, eu disse, hoje eu estou com muita sorte hoje, mano. Não sei o que é que se passa, puto. Há dias mesmo que um gajo está com sorte. Não sei porquê, mano. Desliga aí, livro. Desliga a câmera e liga. Outra vez a câmera, mano. Eu dei muita porrada na câmera. Desliga, liga. Desliga, liga. Desliga, liga a câmera. A câmera bateu mal. Claro, bro. Mano, tive dois full screens back to back. Nunca tinha visto. Pode só tirar uma foto, vou ficar com a população. Foto de o quê? Mano, disso, bro. Dos dois full screens? Bro, porquê? Tem clip dessa merda. Porquê que eu vou tirar uma foto? Ó, seis capas, mano. Que coisa linda. Que coisa linda mesmo. É para mandar back to back. É preto e vermelho. Preto e vermelho. Preto ou vermelho. Oh, meu Deus. É o preto ou vermelho. Olha que lindo que era só o fazer preto e ser preto. Olha, duas mesas do cerco pagas. Mano, que craque. Vai outro. Só o mesmo valor. O mesmo valor. Vai o mesmo valor. Achas? O mesmo valor? O mesmo valor. Não, não. Cala-te, mano. Como assim está a cheiro? Vai o mesmo valor, bro. Confia em mim, mano. Agora deixa que eu carrego. Meu Deus. Estou a dar uma craquice, rapazes. Símbolo de merda. Ok. Uás, eu não te fico jateado com um full screen de dados. Não te fico. Junta no Batman. Batman, vai dar full screen? Não vai, bro. Vai dar full screen? Não vai, bro. Só não vai, mano. Isso não é só slot. Slot de merda. Slot de merda, mano. Slot de merda, mano. Não dá queixo, mano. Não pinta, mano. É slot de merda, mano. Essa slot nunca pinta, Diogo. Nunca pinta. Olha, esse era um black jean. Dá para fazer um blackjack. Dá para fazer um... Um marido. É pí blackjack? Não sei, bro. O que é de blackjack? Não sei, bro. Foda-se 30 pau, só o book. Vamos a brincar também com isto ou quê? Vamos ao wheel of bônus. Vai ser... Hoje vai ser a wheel of... Nunca me sigo esta merda. Vai ser hoje. Isto é um scam, bro. Um scam. Claro, claro, claro. Blackjack até aos 7000. Não sei, bro. Se quê, termine só. Olha o frame, olha o frame. Espera aí. Olha o frame, meu irmão. Olha, olha, olha. Espera aí. Olha o frame, mano. Mano. Muito bom. Olha a cara do Diogo. Olha o Diogo. Está lindo, mano. Ótimo. Blackjack é perigoso com essa guita, juro, mano. Olha a minha cara, mano. 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 Olha para ti, bro. Mano. Olha a minha cara. Isto está muito bom, mano. Mostra a minha cara. Pronto. Você não está percebendo a minha cara, mano. Eu estou full espantado. Estão-me a passar. Olhem aqui. Ah, mano. Parece um papagaio. Isto está muito bom, mano. Isto está muito bom. Caralho, bro. Isto está tão bom. Meu Deus. É que a minha está igual. Olha a minha. Olha a minha. Põe aí outra vez a câmera. Meu Deus. Põe aí outra câmera agora. Ai, caralho. Eu vou... É que eu estou igual. Eu estou igual. Olha para a minha cara. Meu Deus. Olha a minha cara. Já vi a tua cara. Mano. Oh. Bem, vamos, vamos, se calhar abrir um bônus de bonanza aqui. E pá, aí estou alto. Abrir um de bonanza e se sair, saiu. Se não sair, é o quê. Sei lá, vi, não é, rapaz? Se não sair, sei lá, vi. Ai, olha, vamos entrar. Desculpa. Adiós. Vais-te ausentar, bro? Ei, caralho. Calma, calma, calma. O Batman tem de dizer que não vai pagar. Antes de basear-se, o Batman vai à bomba comprar atum. Acho que você não está a perceber isso. O Batman vai à bomba comprar atum. É isso que ele vai fazer hoje. Mô, Rafa. Mô, Rafa. Mô, Rafa. Tá com o gulho.